Em 5, 4, 3, 2, 1 e... Feliz Ano Novo galera, é isso mesmo, um feliz ano novo pra vocês, que vocês tenham um ótimo, é, 2015, é, 2014 foi um ano muito bom pra gente, ajudou bastante o nosso canal, você que tava inscrito aí, então eu vou, é com esse sincero homenagem que eu ofereço essa queima de fogas pra vocês aqui, Minecraftiana galera, e, então é isso, Falou, valeu, e até a próxima!